Só de olhar da janela, você vai se encantar com o lugar. Porque se morar no Santa Cândida é ter tudo o que facilita a sua vida bem pertinho de casa. E com muito verde ao redor. No Residencial Chievo, da MRV, esse sonho fica ainda melhor. Do conforto do apartamento, a área de lazer toda equipada para fazer a felicidade da sua família desde o primeiro dia em que vocês se mudarem pra cá. Não vai ser um sonho viver num lugar assim? Claro que vai! E olha só como a gente vai te ajudar a realizá-lo. E então, vamos conversar?